Música Ah sim, muito obrigado, eu acabei, eu sou embaixador do Brasil e eu estou aqui com a doutora Artemisa Monteiro, da Unilab e nós acabamos de nos encontrarmos com o presidente da república, general Cúmaros Socorro em Balô para falar justamente da Unilab, a doutora Artemisa aqui vai falar porque ela é pró-reitora da universidade lá no Ceará que tem hoje em dia mais de 600 alunos guineenses então fomos falar da importância, da importância desse projeto conjunto entre Brasil e Guiné-Bissau que é a Unilab e também para o futuro dessa cooperação então o presidente, ele entendeu muito bem, já sabia, disse ah, a Unilab é uma universidade muito famosa aqui na Guiné-Bissau então eu fiquei muito contente porque o próprio presidente conhecia a Unilab, já sabia do que se tratava então nós tratamos de temas sobre o futuro dessa cooperação porque são 143 alunos, vagas na Unilab todos os anos que se formam nas mais diversas áreas então esse contingente de alunos na Guiné-Bissau é muito importante e eles podem, como capital humano formado no Brasil isso pode ser muito importante para o desenvolvimento futuro da Guiné-Bissau então fico muito contente de estar aqui para falar com o presidente da república em companhia aqui da doutora Artemisa que é a pró-reitora, é guineense e a pró-reitora da Unilab então foi uma conversa muito, muito positiva o professor Magni é para reforçar a cooperação internacional com uma universidade federal brasileira que tem mais contingência dos estudantes guineenses que já formou 590 guineenses e tem mais de 600 estudantes hoje em diversas áreas essa cooperação internacional tem foco na nossa gestão atual para todos os países de Palocci então começamos pela Guiné-Bissau não só por ser a pró-reitora da Guiné mas também por termos mais estudantes guineenses na Unilab esta questão de reforço, de contrapartida a Unilab tem 10 anos da sua criação criada há 10 anos com mais de 590 estudantes guineenses formados precisamos que a Guiné-Bissau se sinta parte da Unilab que a Unilab é Guiné-Bissau a Unilab é Cabo Verde a Unilab é Moçambique a Unilab é Santo Meio Príncipe esses países todos a Unilab é Moçambique esses países todos constituem a Unilab para que não deixamos a Unilab só nas mãos dos brasileiros que a Unilab é uma política do Estado brasileiro para os países da CPP que bom que o Presidente e sua Excelência Presidente da República entende e conhece já essa repercussão da Unilab na sociedade acadêmica guineense e nós estamos tentando traçar acordos com várias instituições não só com o Ministério da Educação mas também o Ministério da Agricultura Ministério da Saúde e outras instituições de ensino aqui na Guiné para que a gente possa ter a mobilidade acadêmica tanto profissionais da Guiné aos estudantes indo fazer estágio nas nossas universidades e aqui também tendo estudantes da Unilab vindo para a Guiné principalmente na área da saúde para fazer estágio nos hospitais para fazer trocas de conhecimentos e saberes para que a gente possa ter um estudante formado com duas realidades tanto brasileira como do seu próprio país então esse é o motivo dessa missão institucional de reforçar o laço de cooperação entre a Guiné-Bissau e a Unilab e o Brasil de uma forma geral específica a Unilab no âmbito acadêmico muito obrigada muito obrigada obrigada